Estudos apontam que os automóveis possuem uma parcela de 72% na emissão de gases para o efeito estufa. Viemos conversar com um casal de ciclista que ressaltaram a importância da atividade física e os cuidados com o meio ambiente. Eu estou aqui com um casal de ciclista, o Erval e a Márcia. Eles têm um grupo de bike. Tudo bom, seu Erval? Tudo bem. Seu Erval, conta pra gente de onde surgiu a ideia de montar um grupo para andar de bicicleta. Bom, tudo surgiu de uma reunião de amigos, onde a gente já pedalava juntos. E aí conversamos. Por que não formar um grupo com uma camisa, com um nome, para poder ficar uma coisa mais organizada? E segura. E segura, exatamente. E foi daí que surgiu o grupo de amigos. Desse grupo de amigos criamos o nome Cola na Roda, que é o nosso grupo hoje. E daí o nome Cola na Roda surgiu de uma brincadeira de um amigo nosso, do Fernando. O Fernando falou, esse grupo adora colar um na roda do outro. Por que não botar o nome Cola na Roda? Foi daí que surgiu o nome Cola na Roda. E por isso, até hoje a gente tem, já temos três anos o grupo, desde 2020, em fevereiro de 2020, que a gente fundou esse grupo e estamos juntos até hoje. E para o senhor, qual a importância de praticar uma atividade física? O que o ciclismo trouxe de benefício na vida do casal? Bom, a saúde acima de tudo. É muito bom você se sentir bem, ter suas taxas todas, colesterol e etc. e tal, estarem tudo dentro do padrão normal, né? Assim como dizem, ditam os médicos e a medicina. E isso é muito bom você se sentir bem, você se sentir disposto a trabalhar, disposto a brincar com o filho, com o neto, a você poder justamente estar presente na vida da melhor forma possível, né? Participar de aventuras, de trilhas. Isso é muito gostoso. Eu gosto muito da natureza, sempre gostei muito da trilha. Eu ando na cidade, mas quando eu me sinto andando na natureza, isso me dá uma alegria muito grande. Ou seja, tudo isso veio por conta da bicicleta, por conta de uma atividade física bem feita, de uma forma segura, né? E a senhora, a dona Márcia. Atrelado ao que a Raul já falou, o ciclismo traz para a gente também uma congregação social, né? A gente conhece pessoas que estão querendo iniciar, outras que já participavam de outros grupos, e essa congregação faz com que a gente desenvolva um caráter social, a gente faz campanhas de doação, a gente se entrelaça, a gente faz brincadeiras, é meio que aos 50 voltar à infância. E tudo isso, atrelado ao movimento do ciclismo e ao próprio esforço físico, é uma satisfação muito grande, né? A serotonina trabalhando no corpo. E, então, para a gente foi uma mudança. Mudamos a nossa alimentação, mudamos o nosso estilo, fizemos opções, né? Tiramos algumas coisas e acrescentamos outras. E, em compensação a isso, ganhamos novos amigos. Que ótimo essa questão de socializar, né? E em relação ao trabalho, vocês costumam ir de bicicleta para o trabalho? Eu vou, né? Eu, geralmente, eu vou três vezes por semana para o trabalho, a não ser quando está muito chovendo, que atrapalha. Eu já tive vezes de ir a semana inteira, quando o sol deixa, quando a temperatura está tranquila, né? Porque quando chove muito é complicado, até a segurança fica abalada. É um pouco perigoso você sair em meio aos carros com muita chuva, né? Com muita água na pista. Às vezes é um buraco que você não enxerga, você pode, naquele determinado buraco, cair. E isso é um pouco perigoso. Mas, no restante, sempre que eu posso, eu vou pedalando para o trabalho. E para vocês, qual a importância de deixar o carro na garagem e ir de bicicleta para o trabalho? Bom, no meu ver, é mais uma forma de tirar um carro da rua. É menos poluição, é mais vida na rua. Claro que a gente pode, às vezes, dizer, ao carro a gente está mais seguro, certo? Porém, nós temos que conviver. Essa convivência social de ciclistas, de pedestres, de motociclistas e de condutores, tanto de automóveis como de caminhões e ônibus, é uma coisa que tem que ser ordenada, tem que ser compartilhada com mais educação. Nós precisamos respeitar a vontade do outro, a necessidade do outro, porque eu hoje tenho um veículo também para poder ir para o meu trabalho, mas é aquelas pessoas que não têm, que estão ali porque necessitam. Então, tem que ser respeitados do mesmo jeito. Então, a gente não sabe quem é que realmente está precisando ou quem está fazendo aquilo apenas por esporte. Mas, independente do que seja, o respeito é fundamental. E para a senhora, Dona Márcia, qual a importância de deixar o carro em casa e ir de bicicleta para o trabalho? Ah, é saúde, é lazer, é menos poluição e também é mais aventura. Você poder também exigir que o seu trabalho tenha um espaço para a bicicleta. Acho que é mudança de atitude também, né? Eu não me locomovo para o trabalho de bicicleta, mas eu faço tudo aqui pela Pituba. Vou a Paulo Sexta, Mundo é o Dia, chego na padaria, então tem sempre um lugar para colocar a bicicleta, os vigilantes já conhecem, levo minha corrente. Eu acho que, na verdade, a gente movimenta e muda também a cabeça de toda uma sociedade. Quando a bicicleta passa a conviver como um veículo entre os demais, que é a moto, o carro, o caminhão, e garante o seu espaço. Então, com isso, eu acho que a gente faz com que as pessoas se conscientizem, né? Outro dia, eu fui numa clínica, não tinha um lugar de guardar bicicleta, eu fiz uma reclamação. Da outra vez que eu fui, já tinha um bicicletário e a gente já tem um local onde colocar. Então, eu acho que vai mudando toda uma atitude de toda uma sociedade. E eu queria que vocês deixassem um recado para quem está nos assistindo sobre a importância de praticar uma atividade física, especialmente sobre a bicicleta. é fundamental você pensar em sua saúde, né? Você viver bem, porque no momento que você pratica uma atividade física, você envelhece bem. Se envelhecer, todos nós iremos, né? Até chegar o dia de irmos embora desse mundo. Então, é fundamental que se faça isso com saúde, com toda a forma possível que seja para ficar melhor, de bem com a vida. seja aquele iniciante, aquele que tem medo como eu, que tinha medo dos transportes, que tinha medo de Salvador. Para mim, foi conhecer a cidade, né? Para o olhar da bicicleta e realmente mudar a minha vida, gostar dessa mudança, né? Fazer parte. A gente tem que fazer tudo para que a gente fique bem, né? E a bicicleta, para nós, trouxe esse bem-estar. Não sei se para todo mundo, talvez a natação, talvez outra atividade física, mas é preciso experimentar. Eu já tinha experimentado de outros esportes e não trouxe para mim a satisfação, a alegria, o bem-estar, o cansaço e, mais atrelado a isso, os benefícios, né? De uma saúde com qualidade e de um envelhecimento também procurando uma qualidade. Então, pessoal da Saúde TV, vamos andar de bike! Música Música